Essa semana nós estamos trabalhando no retorno presencial das crianças que frequentam a pré-escola. Tivemos uma frequência de 50% das crianças que se cadastraram para o retorno presencial. Isso dá ainda uma segurança para que possamos avaliar os protocolos, mas de uma maneira geral está correndo tudo dentro da normalidade. As crianças muito motivadas, os pais colaborando com os protocolos e os professores e diretores acolhendo as nossas crianças com muito carinho. Nós tivemos, Sidney, na plataforma de adesão, 1.084 crianças cadastradas para a pré-escola e 984 que se interessaram pelo retorno presencial nas creches. O retorno das creches está programado para a partir de 5 de outubro. Então, com esses números identificados por unidade escolar, nós vamos comunicar aos pais o revezamento, os agrupamentos que vamos formar para esse primeiro momento de retorno das creches. É uma adesão até considerável em relação à pesquisa anterior que vocês haviam realizado, né, professora Dulce? Exatamente. A segurança das escolas está cada vez mais visível, as famílias estão confiantes, o próprio controle da epidemia está bastante significativo. Porém, Sidney, nós continuamos com todos os cuidados, com as mesmas preocupações, mantendo seriamente os protocolos, seja da parte de higienização, seja da nenhuma possibilidade de aglomeração das nossas crianças e dos profissionais da educação. Isso porque há, até mesmo na sala de aulas, né, o intervalo de espaços em que as crianças devem ficar. Exatamente. Por isso, nós estamos trabalhando com uma jornada um pouco reduzida, de modo a garantir a higienização entre um período e outro, e também entre um dia e outro. Isso vai dando para nós segurança nesse retorno, e com certeza nós teremos mantido essa qualidade do nosso ensino e também da saúde nesse momento de retorno.